Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu venho aqui novamente atendendo a pedidos de uma galera que entrou em contato comigo pelo WhatsApp solicitando a gravação de um vídeo falando especificamente sobre o curso do Caio Ferreira o negócio em 21 dias, que é um curso focado no modelo de negócios de dropshipping esses pedidos foram solicitados depois que essas pessoas assistiram um dos meus vídeos aqui no canal onde eu fiz um top 3 dos melhores cursos de dropshipping cursos inclusive que eu fiz e que me ajudaram bastante a entender como é que funciona essa engrenagem do dropshipping e que hoje já está me trazendo retorno, graças a Deus, no que tange as lojas que eu desenvolvi juntamente com a minha equipe então é o seguinte, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou falar um pouco aqui o meu feedback sobre esse treinamento e vou mostrar também um pouquinho aqui por dentro da área de alunos para você ter uma noção das aulas que você vai encontrar lá para que você saia daqui realmente sanando todas as suas dúvidas sobre o trabalho do Caio Ferreira, tá bom? mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um like para poder me ajudar e fica comigo porque tem muita coisa boa ainda por vir aqui durante toda essa nossa trajetória sobre marketing e modelos de negócios digitais, tá bom? então vamos lá, o que interessa, eu vou aqui para a tela do meu computador para poder facilitar ainda mais aqui o nosso entendimento e já mostrar para você um pouco sobre o curso do Caio diretamente na área do aluno perceba que o curso do Caio, ele está aqui na área de membros da Hotmart então já é uma área de membros muito boa para você poder estudar, fazer as suas anotações, seus comentários marcar aqui as aulas que você já concluiu, dar o seu feedback sobre as aulas tudo bonitinho aqui dentro da Hotmart, tá certo? então é o seguinte, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui com você é o seguinte ponto Wilke, qual o teu feedback sobre esse treinamento? ele funcionou para você? ele vale a pena? ainda funciona nos dias atuais? cara, funciona sim, por quê? porque o Caio todos os anos, certo? ele atualiza o curso por completo e quando aparece alguma atualização específica ali ele vai lá e grava aula para aquela atualização por exemplo, atualiza alguma coisa no Facebook ele vai lá e atualiza o módulo de Facebook ah, eu vou fazer um panorama geral do que está desatualizado o Caio vai lá e atualiza todas as aulas que estiverem desatualizadas então se todos os anos ele faz uma reciclagem das aulas que estão aqui para poder realmente trazer um conteúdo enxuto e que de fato atenda as necessidades daquele momento atual que você está vivendo então às vezes a galera ah, eu não vou comprar o curso de fulano porque está desatualizado cara, primeiro você tem que tirar a prova você tem a garantia do produto para isso, né? você tem 15 dias aqui no Caio, outros são 7 dias então assim, você tem a garantia para você começar a assistir as aulas e ver se aquele curso de fato está atualizado se ele vai te atender para você poder continuar ou então pedir um reembolso tá? ao seu direito então assim, o curso é atualizado anualmente e quando há uma atualização esporádica de alguma coisa relacionada a ferramenta ou algum tipo o Caio vai lá e atualiza também aquela aula, tá? para mim, esse curso ainda continua sendo o melhor o meu top 1, por quê? porque ele me ajudou demais, certo? no entendimento de como é que funciona o drop internacional porque eu trabalho com drop internacional então assim, o Caio, cara, apesar de ter diversos treinamentos diversas aulas no YouTube o Caio vai direto ao ponto ele realmente mostra aquilo que ele faz no dia a dia de fato ele apresenta aquilo que realmente funciona e o Caio, se você pesquisar a história de vida do cara você vai ver que ele não começou ontem no mercado cara, ele está lá desde 2000 e, se eu não me engano, 2010, 2009 então assim, o cara já tinha um curso chamado Como Importar da China então ele tem um conhecimento amplo nessa parada de importação de produtos onde ele realmente viveu e vive na prática todos os santos dias essa questão de venda sem estoque aqui no Brasil, tá? então não poderia ser assim um curso que eu poderia deixar passar batido para você porque realmente foi um curso que fez a diferença na minha vida está fazendo, já conclui o treinamento mas vezes outra eu venho aqui e reviso alguma aula e de fato é muito impactante então, respondendo aí a principal pergunta de vocês cara, continua sim valendo a pena nos dias atuais nós estamos em 2022 então continua valendo a pena sim é um curso que é frequentemente atualizado é um curso que vai te dar um norte de como é que funciona o Drop Internacional e você vai ter o suporte de um cara que eu considero ele um dinossauro do Dropshipping um dinossauro do mercado digital porque o cara realmente tem muito conhecimento tá bom? então, beleza, vamos lá eu vou mostrar um pouco aqui como é que é a área de membros os módulos que você vai ter acesso para você não ficar totalmente perdido logo de cara você vai perceber que você tem em mãos aqui nada mais e nada menos do que 18 módulos de puro conteúdo prático para você poder realmente colocar a mão na massa e começar a ganhar dinheiro com o Dropshipping fora os módulos bons que eu também vou falar aqui então pronto, vamos lá eu vou passar módulo para módulo para que realmente fique tudo claro aqui para você o primeiro módulo ele dá uma introdução com alguns avisos iniciais ele vai ter uma FAQ aqui de perguntas e respostas para quem tiver dúvida você vai conhecer a história de uma das alunas do Caio que é a Regiane é uma história muito inspiradora para você e tem a opção também de você analisar aqui se você precisa de alguma aula particular o Caio juntamente com o parceiro ele oferece esse serviço se você precisar de alguma coisa mais exclusiva mais individualista você tem essa opção de contratar uma aula particular é um módulo produtório no módulo 2 é um módulo mais teórico porém é um módulo que é extremamente necessário em qualquer curso não só aqui no curso do Caio não por quê? porque ele vai te dar os fundamentos de como é que funciona este mercado principalmente o marketing digital e o empreendedorismo então aqui você vai ter os fundamentos do dropshipping fundamentos de marketing digital fundamentos de marketing direto aí tem loja de nicho ou loja genérica porque o cliente vai comprar na sua loja porque elas são aulas fundamentais porque assim, eu sempre falo que não adianta nada você querer ganhar dinheiro no marketing sem que você tenha a mentalidade correta porque muita gente entra no mercado e fala assim cara, eu vou tentar aqui se em 3 meses eu não conseguir eu vou pegar meu boné e vou embora cara, então não adianta nem você perder esses 3 meses não porque assim empreender não é uma brincadeira onde você simplesmente brinca e sei lá, acontece não é algo que realmente exige dedicação esforço paciência e uma mentalidade correta a mentalidade de você saber que está investindo em um negócio que pode ser o negócio da sua vida não adianta você entrar na parada já pensando em desistir daqui a algum tempo por quê? porque você vai desistir é inevitável então pense comigo eu tenho a mentalidade ah, eu vou fazer essa parada dar certo né eu vou fazer até dar certo eu vou insistir até dar certo essa é a mentalidade que você tem que colocar na sua mente lógico nem todo mundo vai conseguir também fazer dessa forma porque existem de vários contextos que de fato podem possibilitar você desviar um caminho ali onde você não vai conseguir focar 100% mas o ideal é você colocar na sua cabecinha aí o principal fundamento do marketing de empreendedorismo digital eu vou fazer isso até dar certo porque aí você com essa mentalidade você vai fazer tudo para dar certo e você vai conseguir se Deus quiser tá bom? então esse módulo aqui cara, é muito massa porque passa diversos fundamentos que são importantíssimos para você cara, o módulo 3 eu não sei se eu falei para você isso aqui já mas o Caio ele trabalha com drop internacional e ele foca o trabalho na Shopify que é uma plataforma que assim inclusive tem até um artigo no meu blog que eu escrevi agora recentemente fazendo uma listagem das melhores plataformas para dropshipping da atualidade eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição para você dar uma olhada mas o fato é que a Shopify hoje é a melhor plataforma para você trabalhar com dropshipping e o Caio ele tem aqui nada mais ainda menos do que 39 aulas mostrando como você criar sua loja no Shopify utilizando ao máximo todos os recursos que essa plataforma te dá apesar de ser uma plataforma que tem mensalidade mas os custos vão se pagar a partir do momento que você começar a ter resultado e no drop se você seguir as estratégias as dicas por exemplo do Caio é muito rápido o Caio os resultados não é como por exemplo no marketing de afiliação que você tem que fazer toda uma estrutura para ganhar dinheiro e depois ganhar dinheiro não se você injetar dinheiro aqui da forma correta no produto correto na plataforma correta de anúncios cara é muito rápido você vai ter um ROI muito rápido então é preciso ter paciência porque não adianta nada eu falar para você que é rápido e você pensar que é fácil não não é fácil é rápido mas não é fácil você precisa estudar e fazer as coisas da forma correta beleza então o módulo 3 é só focado na Shopify para você criar uma loja de sucesso no módulo 4 você vai encontrar produtos para vender então aqui ele vai te dar várias dicas de você encontrar produtos que de fato sejam produtos vencedores então aqui por exemplo mineração de produto AliExpress versus espionagem de lojas ele vai te ensinar como você pode minerar produtos vencedores no AliExpress que é uma das plataformas mais utilizadas e também em lojas concorrentes ele vai te ensinar fazer a espionagem que muita gente quer aprender e não consegue você vai conseguir espionar as lojas e ver quais são os produtos que vendem mais e com isso você fazer isso acontecer também dentro da sua loja porque a gente tem assim ah Will cara me mostra a tua loja de dropshipping nesse primeiro momento eu não vou apresentar as minhas lojas porque eu realmente ainda estou no início estou testando alguns produtos e agora que eu estou começando a ter os meus resultados então assim cara está bacana o negócio e eu não gosto de mostrar as minhas lojas porque as vezes acontece isso aqui o cara vai espionar minha loja vai pegar o produto que está vencendo que está vendendo mais e vai vender também mas eu prometo para vocês que eu vou criar uma loja assim uma loja que eu vou fazer ela do zero vou fazer ela me trazer retorno e depois eu vou abrir para vocês aqui no canal essa loja de forma totalmente transparente para você ver que funciona que dá dinheiro e você vai poder replicar essa loja também no seu negócio baseado nos meus resultados com a mesma mas as lojas que eu já criei até aqui eu não vou mostrar pelo menos não por enquanto depois a gente conversa sobre isso baixinho mas vamos lá então aqui você vai ter a mineração de produtos que é importante é um dos módulos principais aqui porque realmente o que faz a diferença no dropshipping é você encontrar bons produtos para vender quando você encontra um produto vencedor cara é assim é dinheiro jogando aí na sua conta bancária tá bom módulo 5 mais um módulo sobre espionagem a gente está agora de lojas concorrentes então assim cara são dois módulos excelentes para você trabalhar e aqui ele explica diversas ferramentas para você poder utilizar essa Hackfire aqui é ótima é muito massa para você encontrar e aqui tem várias dicas aqui que você vai encontrar realmente que você não vai encontrar em lugar algum pronto módulo 6 copyright o que é o copyright é a arte de você escrever de forma persuasiva de criar boas ofertas persuadir o seu potencial cliente então o Caio meio que colocou isso aqui de forma que como se fosse a cereja do bolo porque muita gente está preocupada em encontrar um produto vencedor mas não está preocupado por exemplo em criar uma boa oferta ali na loja virtual então assim você vai aprender aqui o que é uma proposta única de valor benefícios objeções gatilhos mentais você vai aprender a montar uma copa fazer análise elementos cara é um módulo excepcional para quem quer realmente ir um pouco além de apenas encontrar um produto vencedor e montar uma boa oferta tá bom módulo 7 o que você vai fazer após a primeira venda cara esse módulo é primordial porque assim eu já entendi que é necessário você criar uma loja virtual já entendi que é interessante a gente encontrar produtos vencedores mas e o que fazer depois que eu fizer a primeira venda cara pelo amor de Deus me explica porque eu não sei como é que eu vou fazer então o módulo 7 do curso aqui do Caio vai te explicar o que você vai fazer depois da primeira venda como você vai fazer para poder enviar comprar o produto lá no fornecedor e enviar para o cliente o melhor rastreio aliás a melhor opção de frete que você vai contratar tudo isso é o pode venda o que você vai fazer depois então no módulo 7 a gente vê isso aqui direitinho módulo 8 você vai ter aqui uma mescla de aplicativos que vão te ajudar a ter uma excelência dentro do seu trabalho de dropshipping e muitos desses aqui você vai ter acesso já no Shopify porque o Shopify tem esses aplicativos para poder te disponibilizar então são interessantes opções para você poder ter acesso por exemplo AliExpress Reviews parcelamento recuperação de boleto o pop-up de notificação e aqui no final temos a história do Paulo também que é um dos clientes do Caio módulo 9 como vender em marketplace divulgação grátis também é tipo como é que eu faço para vender por exemplo em mercado livre Shopee dentre outros você vai falar você vai conhecer um pouco aqui apesar de não ser indicado trabalhar com marketplace mas você vai ter uma noção aqui do que o cara vai te explicar tá bom vender no Google SEO divulgação grátis porque assim às vezes a galera que trabalha com o dropshipping fica logo assustado de entrar no mercado porque às vezes muitas pessoas no YouTube falam você precisa injetar dinheiro você precisa investir em anúncios no Facebook Instagram você precisa trabalhar com Google Ads se você não injetar dinheiro em anúncios você não vende cara tem o SEO o que é o SEO é o tráfego orgânico é o ranqueamento no Google da sua loja para você trazer pessoas para comprar de você organicamente eu vou abrir para vocês aqui só um detalhe das lojas que eu tenho uma das minhas lojas foi criada com o Shopify certo baseado no que o Caio ensinou e outra loja eu fiz no e-commerce do WordPress ok ah Wilken mas o Caio ensinou o e-commerce não mas eu já sabia mexer com o e-commerce e resolvi me aventurar na criação de uma loja virtual para trabalhar com o dropshipping então eu tenho essas duas lojas trabalhando em cima dessas duas plataformas eu consigo fazer vendas organicamente com as duas lojas com as duas lojas tanto com o Shopify como o e-commerce as duas lojas com um SEO básico ali de otimização interna principalmente na parte de descrição do produto título palavra-chave esses conceitos que você vai aprender nesse módulo aqui com o Caio mas eu consigo fazer organicamente lógico não se compara com as vendas feitas através do tráfego pago porque o tráfego pago é mais rápido porque você está injetando dinheiro no SEO você vai injetar seu tempo e automaticamente você vai ter sim vendas organicamente gratuitamente lógico se você tiver uma boa escala orgânica e se essa escala realmente estiver pagando seus custos então você não precisa nem investir em tráfego pago mas o ideal é que você faça os dois para você manter aí uma estabilidade módulo 11 aí você vai agora realmente ter acesso às dicas que o Caio dá sobre Facebook e Instagram Ads que é a divulgação paga ele vai te passar todos os macetes que ele próprio usa para poder vender os produtos dele vai explicar como criar um anúncio como criar uma conta tudo bonitinho módulo 12 ainda é a continuação 30 aulas só sobre divulgação paga certo ele vai explicar o que é pixel o conjunto de anúncios o objetivo de campanha tudo tudo relacionado da divulgação paga você vai aprender esses dois módulos módulo 11 e módulo 12 módulo 13 marketing de influenciadores o que é isso é você simplesmente pagar um cachê para alguns influenciadores para divulgarem os seus produtos isso funciona para caramba eu conheço dropshippers aí no mercado que ganham um horror com blogueiras ali com as pessoas com influenciadores do Instagram que fazem stories lá e divulgam o produto que ela está vendendo e colocam lá o link da loja cara elas vendem para caramba e é só você fazer um ajuste entre o valor que você vai pagar e o ticket do seu produto módulo 14 google shopping que a divulgação paga também módulo 15 atendimento ao cliente cara que é importantíssimo se você não tiver um pós-venda bom possa ser que a sua taxa de reembolso seja muito alta então ter um atendimento ao cliente é necessário e esse atendimento tem que ser bom para você evitar essas dores de cabeça módulo 16 land page o Caio vai te ensinar aqui uma ferramenta de como você pode criar suas páginas de vendas que é onde você também consegue fazer a venda de seus produtos de forma a converter mais escalando as vendas módulo 17 e o último módulo é o negócio legalizado é uma masterclass onde você vai aprender como regularizar o seu negócio de dropshipping porque não adianta só você ganhar 100, 200, 300 mil reais e depois você ter dor de cabeça com o leão com a Receita Federal porque você não legalizou o seu negócio pensando que era tudo mil e uma maravilha no seu CPF não era você leva a mordida do leão perde o seu negócio fica com para baixo o seu orçamento então o ideal é você realmente legalizar o seu negócio a partir do momento que você tem resultados e cara os módulos bons que eu ainda não concluí não vou fazer esses módulos bons aqui ó pelo que eu vi no mecanismo de pesquisa você vai ter algumas aulas com o Jonathan Tayoba que é um cara assim realmente fera também no mercado você vai aprender a fazer uma loja de bolso com o aplicativo do seu celular negócio sólido você vai também aprender aqui algumas dicas a mais sobre a questão do seu negócio tá bom são parceiros essas aulas aqui foram gravadas por parceiros do Caio que trazem o seu conhecimento e as suas expertise para poder melhorar ainda mais o seu negócio tá bom no dropshipping blindado o que me chamou a atenção aqui é porque são quatro aulas falando sobre contabilidade e essa contabilidade aqui é uma das melhores do Brasil no que tange mercado digital que é a Tactos Contabilidade do Jefferson certo então você dá uma olhada depois nessas aulas porque você vai ter acesso a algumas informações que são bastante importantes para você fazer as coisas da forma correta como eu falei agora não adianta você faturar 500 mil reais e a sua contabilidade está realmente ali deixando a desejar e você ter problemas com o leão porque a mordida do leão vai doer pra caramba se você não cuidar disso tá bom e outra coisa vamos lá produtividade para empreendedores com Bruno Piccinini cara fera também mentalidade empreendedor mais uma vez e tem um ebook bônus aqui no final que é falando sobre como você pode por exemplo encontrar bons produtos para vender então cara tem muito conteúdo aqui para você estudar certo e colocar em prática porque não adianta nada você adquirir um curso como esse engavetar o treinamento não estudar ou talvez estudar e não colocar em prática as coisas só vão dar certo para você se você colocar em prática se você não colocar em prática provavelmente não vai dar certo então ó o Caio para mim continua sendo o melhor eu fiz mais dois cursos que foi o curso do Cássio Canale certo que é o negócio de quatro rendas e fiz um outro curso do Rafael que é o ABC do Drop também é um cara que é o meu conterrâneo aqui da minha terrinha e é um cara que também ensina muitas coisas bacanas em relação a produtos lucrativos e vou começar agora também um novo curso né para poder melhorar ainda mais a minha bagagem o meu repertório no Dropshipping que é o curso Drop Lucrativo fechei uma parceria com o Silvio Roberto né vou fazer o treinamento dele é um curso que eu vou depois gravar um vídeo falando sobre ele também aqui no canal e depois que eu tiver o feedback sobre o curso se ele é bom se ele não é se ele é ruim se é mais ou menos enfim eu vou gravar alguma coisa aqui eu vou colocar lá no meu blog falando sobre ele para você também ter uma noção tá certo então basicamente o que eu queria passar para você nesse vídeo era exatamente esse pequeno tour aqui por dentro da plataforma Hotmart na área de membros de alunos do Caio Ferreira e deixar o meu feedback acerca do treinamento para mim continua sendo top 1 para mim continua sendo melhor ainda no digital e funcionou para mim né e como eu falei para você em breve eu vou trazer uma loja criada do zero que vai servir como estudo de caso somente para vocês que trabalham com drop ou que querem trabalhar ou que me acompanham aqui no canal o fato é que eu vou trazer essa loja aí né para vocês poderem desmiossar e verem realmente o processo na prática de como foi que eu fiz e como foi que eu fiz para poder ter resultado com ela tá então se você gostou desse vídeo se você ficou até o final deixa o seu like aí tá bom se inscreve no canal para não perder as próximas aulas as novidades e todo o conteúdo que eu tenho para trazer aqui para você e no mais se você quer comprar o negócio de 21 dias o meu link está aí abaixo né para você poder fazer a aquisição e qualquer dúvida que você tiver dentro do contexto de aulas do negócio de 21 dias você tem o suporte do Caio mas se você quiser tirar uma dúvida direto comigo você também tem e acredito que ainda vai ser mais rápido você falar direto comigo aí porque eu deixo meu WhatsApp aí aberto para você poder entrar em contato direto para a gente poder trocar uma ideia não importa se você vai comprar ou não se você está com dúvida cara chama no WhatsApp a gente troca uma ideia sem problema nenhum e aquilo que eu souber estiver dentro da minha alçada eu vou passar para você sem problema algum tá bom então fica à vontade aí então é o seguinte eu vou ficando por aqui grande abraço para você espero que tenham gostado e te aguardo aí nos nossos próximos vídeos tchau tchau